Eu sou, eu sou o campeão do Cruzeiro, sou o Daniel Com o sol daquinha do mundo, diluminando caminhões do céu Eu sou, eu sou o campeão do Cruzeiro, sou o Daniel Com o sol daquinha do alfio, diluminando caminhões do céu Mas hoje, hoje tem sangue de folheira Com banquês não vai gostar mais de gol Ó, que os nossos santos Já volou uma batalha cultural E a minha Bem novinha e sofrer o amor O timeiro chegou Na fundação, o lote do barulho Quatorze que o tempo relatou Os condenos de domingo Houve campeonatos do serão Sabo, água, cruzeiro e vaguadão E os campeões das ideias Com a cruz de esse carnaval